e se existisse uma lei que chamasse lei Ana Paula Alves falaria sobre o que a nossa é é punk por isso que eu falo e depois eu vou abrir pó lógico posso perguntar para os universitários não é a sua opinião mas pensar você pode vai os universitários sem pressa pode pensar só que assim você é da área quando vem convidado que não é da área que fala assim a lei da igualdade eu até deixo passar porque vai muito para os princípios e a nossa lei também é regida por princípios mas quando é alguém da área eu gosto de explorar mais de falar assim não fala penalidades fala procedimentos não sei tá certo e para você que gostou do papo enquanto ela está pensando eu já vou adiantar para você você que gostou do papo a Ana Paula Alves ela não produz conteúdo ainda na internet então a gente só tem o arroba do Instagram pessoal dela que é um meio de contato ou vocês podem procurar pelo escritório como que as pessoas chegam até você Ah eu acho que pelo meu posso dar meu WhatsApp pode pode dar né acho que pelo o WhatsApp porque como o nosso escritório é contato direto é contato direto certo né o ddd e o número tá é o ddd é 11-991-886-778 para quem gostou e tá precisando de uma advogada excelente de família e sucessões temos a Ana Paula o lugar você escolhe tá bom vamos lá eu eu já pensei eu acho que que a lei seria é você que lugar comum você falou de igualdade e é isso aí da igualdade no casamento como assim da igualdade entre marido e mulher no casamento de direitos e deveres mas como assim eu acho que tem que estar estipulado sabe em lei que são dois adultos vivendo juntos não é obrigação só de um né fazer o serviço doméstico como não é obrigação só do outro prover prover e isso independentemente da vontade das partes independentemente da igual mesmo se eu quero ser dona de casa meu marido quer ser provedor eu acho que tem que tem que ter tem que ter divisão de tarefas e divisão de mas tem que ter divisão de direitos mas tem que ter divisão de tarefas independente do casal casal homoafetivo casal né heteroafetivo eu acho que tem que ter divisão de tarefas porque tá muito pra mim continua muito estigmatizado que o serviço doméstico é da mulher é da mulher ou de quem fica em casa entendi mas aí ó achei que a lei é sua a lei é minha de permissão pra pra perguntar uma coisa mas aí você coloca com punição com punição exatamente porque numa dessas vezes até mantém essa igualdade mas se por ventura for decidido que o homem ou a mulher vai cuidar da casa o outro vai prover que pague um salário pra quem vai cuidar da casa exato porque veja né é vamos vamos falar sério porque existe é assim até hoje né né é por mais que as mulheres tenham estejam aí no mercado de trabalho tem a sua individualidade tal a maioria ainda é dona de casa ela sai do trabalho não por opção ela tá falando não por opção ela sai de casa ela chega ela sai do trabalho chega em casa ela ainda tem que fazer o serviço da casa né o grosso do serviço da casa fica com ela eu tô falando isso porque hoje de pra cá eu tava fazendo faxina é sexta-feira é sexta-feira é o dia de faxina mas eu estava fazendo faxina meu marido tava não eu tava fazendo faxina e se você pede pra ele ajudar ele não ajuda ah mas eu não sei fazer igual você aprende eu não sei fazer do jeito que você gosta aprende é aqui é chicotada aqui a gente tá casada há 35 anos sério que você não sabe fazer do jeito que eu gosto é aprende é errando é sério você sabe o jeito que eu gosto é sério que você não sabe fazer é né só que o que o que é foda é que é se a gente se a gente for esperar eles fazerem eles vão enrolar enrolar até a gente se encher o saco e ir lá e fazer né então sabe é é fogo não justamente por causa da nossa criação né a gente foi criada pra ser assim pra assumir esse papel tanto de cuidar da casa quanto dos filhos né é que demora pra cair a ficha mas isso tá mudando eu acho que as gerações atuais tá mudando tá bem devagar essa mudança né tá mudando mas eu acho que as mulheres estão se perdendo um pouco elas estão mesclando igualdade com é necessariamente postura feminina e masculina assim e quem fica nesse trabalho doméstico tem nem direito a aposentadoria né agora tá mudando também né que aí se trabalhou a vida inteira chega lá não tem direito não tem aposentadoria não tem nada é complicado isso e aí Obrigado.